Pai, nós estamos acordando essa manhã, refrigera nossa alma, blinda as nossas mentes, traga pensamentos ricos na Tua essência, pensamentos firmes em Ti, Pai, que toda fraqueza de mente seja quebrada e que o Senhor traga sobre nós a manifestação do Teu Espírito Santo. Renova-nos em Ti, torna as nossas vestes alvas, Pai, e que nós possamos Te adorar em Espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém.